A Receita Federal liberou hoje o dinheiro do quinto e antepenúltimo lote de restituições de imposto de renda da pessoa física de 2013. Os contribuintes que não entraram nas listas divulgadas até o momento ou detectaram problemas com a declaração do imposto de renda devem corrigir as informações para saírem da malha fina. Projeções da Receita Federal mostram que todos os anos entre 2% a 3% dos contribuintes acabam caindo na malha fina por erros ou omissões nas declarações. Pelos cálculos do Supervisor Nacional do Imposto de Renda, Joaquim Adir, em 2013 o número passa de 500 mil contribuintes. De Brasília, Cleide Lopes.